Com muita paz no coração, chega mais Damasceno! E assim, o samba passa e te engrandece A sua história enaltece Na passarela virtual Itaca Taca, confete e serpentina Caia no samba, doce menina Queixa dos sonhos de um trovador Guerreiro honrado ao seu senhor Itaca Taca, confete e serpentina Caia no samba, doce menina Queixa dos sonhos de um trovador Guerreiro honrado ao seu senhor Cintura